Ah, eles. Ah, vocês estão no Força Livre. Mas o Diogo, que o Diogo não tava sozinho, né? Ele não dá. Você tá louco, homem. Não era o motivo dele. E aí nem eu dava, nem eu dava a falta, porque daqui, ó... Daqui, tu... O Diogo não, mas foi? Não, tudo bem que foi, mas... Ele não enxergou. E eu, que eu tô de cima, também não enxerguei. Por quê? Porque ele deitou... Sabe o que que ele fez? Ele detendeu na corrida...